Gente, hoje eu vou fazer um brownie, mas eu vou montar ele como uma brincadeira para criança de Natal. Vou montar com o morango fazendo chapéuzinho e deixar ele bem bonitinho. Vamos ver se vai dar certo. É uma receita de brownie bem tradicional. Quem quiser fazer só o brownie também dá. Fazer até com variações, colocar fatias de banana em cima. Esse brownie é um coringa. Mas eu vou querer fazer essa brincadeira porque as crianças, afinal no Natal, eles curtem essas coisas. Então vou fazer uma brincadeirinha, vamos ver se vai dar certo. Aqui eu tenho então 190 gramas. Eu estou usando esse chocolate meio amargo da Nestlé. Eu não quis usar o muito forte, muito amargo. Esse aqui é 40%. Para criança eu acho que vai dar mais certo, vai ficar melhor. Então eu estou usando 190 gramas aqui de chocolate. Eu já piquei na ponta da faca. E tenho a mesma quantidade de manteiga. 190 gramas manteiga sem sal. Aí eu tenho aqui dois tipos de açúcar. Uma xícara e meia e meia de refinado. E uma e meia de mascavo. Aqui é para a minha finalização, que é um cream cheese com açúcar de confeiteiro e o morango. E para fazer o brownie, então, vai farinha de trigo e três ovos. Eu vou colocar todas as quantidades direitinho embaixo da foto. Também vai pó royal e um pouco de baunilha, tá? Então vamos lá. Vou começar colocando para derreter o chocolate com a manteiga. Antes eu vou mostrar para vocês a minha forma. Vou fazer nessa forma que tem 22 centímetros de largura por 28, a parte de dentro eu estou contando, tá? Por 28 de comprimento. Então é uma forma pequena. Eu vou untar e enfarinhar ou senão eu vou esprear a carlex aqui, o desmoldante, tá? Ou untar e enfarinhar. Então vamos lá começar. Eu vou colocar numa água só com bolinhas, não é para a água ser super fervendo, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o fogo agora e vou colocar aqui o meu chocolate meio amargo. Chocolate meio amargo. Vou colocar aqui para derreter junto com a manteiga, tá? Então aqui... Então eu sempre explico para vocês que a vasilha que está em cima da água quente, ela não pode encostar na água, tá? Então aqui, olha, chocolate junto com a manteiga, a mesma quantidade de um e do outro. Agora deixa eu pegar aqui a minha colher e vou esperar um pouquinho derreter. Um pouquinho de paciência e já vai derreter todinho aqui, tá? A manteiga misturada com o chocolate. Então derreteu completamente, olha. Então só para mostrar, lembrar vocês que a tigela, ela não encosta na água, tá? Ela vem até aqui a tigela e a água está só o fundinho. Deixa eu mostrar para vocês. O fundinho da panela com a água, assim, olha, borbulhando, mas não muito, fervendo muito forte, tá? Então a gente derreteu, vem aqui, deixa só eu dar meu fogo aqui, pronto. E aí, olha só, completamente derretido o chocolate com a manteiga. Nessa hora, que ainda está quente aqui, eu vou pegar os meus dois tipos de açúcar. Eu tenho aqui o mascavo junto com o refinado. Vou misturar os dois, uma xícara e meia e mais meia do refinado aqui. E vou entrar com esse açúcar, deixa eu só chamar a atenção que esse açúcar foi peneirado, tá? Porque o mascavo, às vezes, tem umas pedrinhas, né? Então, olha, vou entrar com esse açúcar aqui no meu chocolate e mexer com o fuê para ele derreter esse açúcar. Eu quero que ele derrete no chocolate, vou pondo aos poucos e mexendo, olha. Esse açúcar misturado. Bem tranquila a receita de fazer e todo mundo vai gostar, tá? As crianças principalmente, né? As crianças grandes. Vamos lá. Então, vou pondo todo o açúcar. Acabou. Agora eu vou esperar esfriar esse chocolate, amornar, para eu poder continuar a receita. Ou eu faço um banho de água fria nele, que pego uma bacia, ponho água com gelo, ponho ele em cima e ele gela mais rápido, ele corta esse quente. Ele está bem quente. Como eu quero já continuar a minha receita, eu pego uma bacia, ponho água fria com as pedrinhas de gelo e dou uma mexidinha no meu chocolate aqui dentro. Então, num minutinho, ele amorna e aí eu já posso continuar a receita. Gente, aqui é o seguinte, olha. Tem três ovos inteiros e uma colher de chá de baunilha, que eu ainda tenho o restinho dessa minha baunilha cremosa, que eu adoro. Vocês sempre perguntam, mas eu ainda tenho o restinho. Então, está aqui, olha. Uma colher de chá de baunilha com três ovos. E eu vou bater agora isso até os ovos ficarem bem fofos. Vou pegar, então, todo o meu preparo e passar para uma bacia maior aqui do lado, para eu poder misturar melhor. Então, aqui o meu chocolate, que já está frio, porque ficou naquele banho frio, está misturado com açúcar. Então, olha só. Vou misturar as minhas três coisas. Eu tenho o chocolate aqui, que está morno para frio, tá? Ele pode ser morno, o meu já está quase frio. Aqui eu tenho os ovos batidos, estão bem fofinhos. E aqui eu tenho a farinha. Nesse momento, eu vou colocar na minha farinha, que já está peneirada, eu vou pôr três colheres de chá de fermento em pó, fermento royal. Três colheres de chá. E uma pitada de sal, aqui. Pitada de sal. E vou mexer essa misturinha, tá? Para a gente misturar tudo para fazer o brownie. Então, pronto. Então, aqui agora, olha só. Vou entrar com os ovos no meu chocolate, trazer eles. E vou mexendo aqui, tá? Misturar os ovos. Eu vou primeiro misturar o chocolate com os ovos. E fazer essa mistura ficar homogênea aqui. Olha, pode entrar bem com o fuê, tá? Aqui. E agora, assim que misturar, eu entro com a mistura seca da farinha que está aqui do lado, ó. Pronto. Agora, vou colocando a farinha. Vou misturar aos poucos. Senão, a farinha voa para todo lado, né? E misturar aqui toda a farinha. Troquei, peguei um fuê um pouco maior, tá? Para ficar mais fácil aqui, olha, de mexer. Coloquei mais a farinha. Pronto. Agora, falta a última porção de farinha. E aí, mexer com calma, para não voar a farinha. E já vai para o forno. O forno já está pré-aquecido a 170 graus, tá? Um pouquinho abaixo do 180, já mostro para vocês como é que fica. Misturei tudo com o fuê. É só misturar mesmo bem. E agora, eu vou pôr na minha forma. A minha forma é o seguinte. Eu coloquei óleo nela por baixo. E coloquei papel manteiga por cima. Para ter certeza que não gruda, para ser fácil de tirar. Eu não espreiei em cima do papel manteiga. Só coloquei o papel manteiga, já vai resolver, tá bom? Então, eu vou colocar a minha massa aqui toda na forma. E vou pôr para assar. Pronto. Então, aqui vai para o forno. Olha, 20 minutos no forno, tá? Eu já pus o despertador. E aí, daqui 20 minutos, eu tiro e falo para vocês. Então, olha, deu 20 minutos. Eu vou desligar o forno e deixar ele dentro por 5 minutos. Para ele terminar um pouquinho de cozinhar. Porque a gente não quer brownie-brownie. A gente quer, olha, tocou 20 minutos. Vou deixar mais 5, porque a gente quer ali um pouquinho mais firme. Para poder montar o nosso doce. Deixei mais 5 minutos. Ele deu uma firmada, mas ainda vai estar bem úmido dentro, tá? Se você quer bem tipo brownie, você tira nos 20. Mas, para fazer a montagem que eu vou fazer, eu quero ele um pouquinho mais firme, tá? Então, tá ótimo. Assim, eu vou só esperar ele esfriar e já monto. Então, aqui, gente, eu tenho 125 gramas de cream cheese. Olha, esse pote tem 150. Então, sobrou um pouquinho só, 125 aqui. Com 1 quarto de xícara, 1 quarto de açúcar de confeiteiro, tá? Eu vou passar na peneira, porque esse açúcar está bem pelotadinho assim. Então, eu vou peneirar aqui e vou bater na batedeira. Deixa eu pôr aqui. Vou bater na batedeira. E até ficar um creme, tá? Para a gente poder decorar o nosso chapéuzinho de Papai Noel. Pronto. Vou bater aqui só até ficar homogêneo, tá? Ficar o cream cheese com o açúcar de confeiteiro bem homogêneo. É bem rápido, olha. Eu acho que já está bom. Já está bom. Gente, o meu brownie está completamente frio. E eu vou virar ele numa tábua, tá? Então, deixa eu ver. Primeiro, eu vou tirar o papel manteiga aqui do lado. Olha, ele até está saindo fácil. Eu vou pegar com a mão mesmo, tirar o papel manteiga de baixo e já colocar ele aqui. Então, gente, olha só. Está frio. Eu pego o meu aro. Eu tenho esses arinhos, um jogo de vários tamanhos de aro, sabe? Para cortar, mas se você não tiver, você improvisa e usa em casa alguma coisa para cortar redondinho. Uma xícara, sabe? Alguma coisa que seja bem fininha. Eu enfiei o aro, aí você gira e ele sai junto. Olha, ele está bem molhadinho. Então, vou empurrar e já vou pôr aqui no meu prato de servir. Olha, o meu brownie, olha como ele está bem molhado. Deixa eu mostrar direitinho aqui para vocês. Bem pretinho, bem molhadinho. Então, eu vou colocando eles aqui. Vou vir aqui, um do lado do outro. Eu vou começar pelo centro. Gira. Depois, a gente vai poder comer todas essas rebarguinhas aqui. Aí, trago ele, empurro com o dedo para baixo. E trago o browniezinho aqui do lado, olha. Então, a gente vai fazer isso com todos eles. Com todo ele aqui, o que der. Gente, deixa eu mostrar meus morangos agora. Ah, antes de mais nada, deixa eu mostrar. Eu coloquei 13 browniezinhos. Olha que graça que ficou bem molhado. Coloquei 13 porque o meu prato ficou melhor assim. Mas deixa eu mostrar quanto que deu. Olha, daria 15 aqui. Tem mais dois. Fora essas beiradas, se quisesse, que a gente vai comer porque está super molhadinho dentro, tá? Eu tenho um morango tamanho médio aqui. Ele não é nem o grandão e nem o muito pequenininho, tá? Então, eu vou pegar a faquinha e entrar só um pouquinho para tirar essa pontinha dele. Eu lavei e sequei com papel toalha. Mas eu passei assim, só dei uma enxaguadinha. Sequei bem, bem com papel toalha antes de tirar as folhinhas. Aí, eu tirei as folhinhas com a mão. E agora, para dar uma basezinha para ele ficar paradinho, esse aqui eu tirei muito, olha. Eu vou pegar eles e tirar. Aí, eu tirei a folhinha. E essa basezinha, eu vou cortar só um pouquinho, só mesmo a basezinha aqui para deixar ele retinho e ele ficar firme. Então, aqui, o meu cream cheese com açúcar, enquanto eu estava cortando os brownies, cortando o morango aqui, eu coloquei ele no freezer, no congelador um pouquinho, para ele endurecer um pouquinho, ficar um pouquinho mais firme, olha. Uma pomadinha. E agora, eu vou pegar um saco de confeiteiro descartável, coloquei esse bico redondinho, que é um bico número 10 da Wilton. E vou colocar aqui o creme para enfeitar lá o meu brownie de Natal aqui, que eu vou montar um brownie bem bonitinho de Natal. Então, aqui, olha, todo o creme que está geladinho para ele ficar mais firme, eu puxo ele para baixo, tá? E aí, a gente torce. Deixa eu subir esse plástico. A gente vai torcendo para ele descer. Vai torcendo aqui em cima, assim ele desce bem até lá embaixo. Ups! Chegou aqui, olha. Então, vamos lá. Aqui, em cada brownie, eu vou enfeitar em volta, fazer uma voltinha com esse cream cheese, e vou colocar o moranguinho em cima, cortadinho. Tá? Eu acho, olha, estou olhando, eu vou colocar um pouquinho mais dessa coisinha branca, que eu vou fazer duas voltinhas, para o morango ficar bem encaixadinho aqui. Olha, assim. Deixa eu pôr o lado bem bonitinho. Agora, o morango em cima encaixado. Isso, agora... Então, a gente vem e dá uma caprichada, para não ter que fazer dois. Eu vou fazer ele um pouco mais gordinho, assim, olha. Ah, vou fazer duas voltinhas. Pronto. E aí, pego e encaixo o morango em cada um. Vou fazer isso com todos. Esse tanto de cream cheese vai ser suficiente, tá? Porque é só essa decoração mesmo, assim. E vou colocando um morango em cada um. E aí, vou finalizar a decoração, para vocês verem. Espera aí, que eu já, já, já termino. Gente, olha que coisa mais fofa que está isso. Agora, eu vou pegar em cima de cada um e fazer a cobertura do chapéuzinho do Papai Noel. Olha, por uma pontinha branca. E esse cream cheese, olha como ele fica firme. Segura firme. Deixa eu pôr o morango mais retinho aqui. Uma gotinha em cada um. Nossa, pensa as crianças o que vão amar isso aqui. Chegar na mesa com um negócio desse. E dá para fazer antes e deixar na geladeira, tá? Deixar desse jeito pronto. Sobrou ainda, olha, um bom tantinho aqui, que dá para decorar mais, tá?